Aça Elis, grande oportunidade para Yusuf, aí está aí mais um golo, nova assistência de Melis, mais um dono de Yusuf. Aça Elis, grande oportunidade para Yusuf. Son of the legend Biri Biri Heart clean, bad, over I'm Dini Moonball, Diko Diti Fung kick, boy, Golo Duko Gini Afrika do Black Pancha Babugi Ham, Luma Def, Gerald Bofista Hard boy, Thor Rasta On the bandy, si, pick me, call him the gangsta Slapman on the low, on the low, on the low Playboy Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo They're going never stop, never stop, never stop, never stop, never stop See me heading to the top, to the top, to the top, to the top, to the top I like you so far See I'm balling like you so far Kukidev nubarek nid ni wako Sabah yiri, airi da bufiwa ilai lalunya Gena sundra, forew, jel ya buchi kau Biri tad na sibil Tad na adula Biri tad na afrik Biri mire Eeeh Tod morro go tod jambia Tod portugal Bapak bigau tesaf tangsa Ugoi Yusufa Tod morro go tod jambia Tod portugal Bapak bigau tesaf tangsa Ugoi wa Tod goyang never stop Never stop See we heading to the top To the top To the top Am I like Yusufa? See I'm balling like Yusufa Oh nooo Elis, grande oportunidade para Yusufa E está aí mais um golo Nova assistência de Melis Mais um golo de Yusufa Aos 15 minutos I managed to equalize And score the winning goal Con el Bidi 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 Con el Bidi 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 Con el Bidi 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 La palpa y los tambores Ya lo vea El Bidi 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 Bidi